Quem serão os candidatos aprovados no concurso da SPSEX no ano de 2023 para ingressar em 2024 lá na PrEP? Eu não estou me enganando aqui nos números não, eu estou falando de 2023 e 2024. Eu estou gravando esse vídeo aqui em 2022 e eu já estou pensando lá na frente. Porque pode ser que você vá fazer o concurso agora nesse ano de 2022 só para treinar, pode ser que você vá fazer o concurso da SPSEX agora em 2022, mas você não estudou, então provavelmente você não vai passar, cara. Pode ser que você não tenha idade ainda, então você só vai fazer a prova em 2023. E aí eu pergunto quem serão os candidatos que vão ser aprovados em 2023? Será que você vai ser um deles? Porque, para para pensar, cara, tem uma característica, eu falo isso em vários vídeos dos concursos militares, que não tem em outros concursos policiais de outras esferas da administração. Tanto carreiras policiais, carreiras administrativas, enfim, que é o fato de que os concursos militares, eles acontecem todos os anos. Então o candidato, ele consegue se planejar tranquilamente para estudar. Às vezes o cara está estudando ali, por exemplo, para a PRF. O edital da PRF, ele não sai todos os anos. Então, às vezes demora dois, três, quatro, cinco anos para o edital sair. Às vezes o cara começa a estudar, aí passa um, dois, três meses, aí depois esfria, aí ele depois começa a estudar para um outro concurso. E concurso militar, não acontece isso. Concurso militar tem todo ano. Se você está dentro dos limites de idade, se você preenche os requisitos, vai ter concurso para você no ano que vem. Vai ter concurso da SPSEX, vai ter concurso da ESA, da EPICAD, da AFA, da IFOM, da Escola Naval, do Colégio Naval. Todos esses concursos vão acontecer no ano de 2023. E aí, cara, quem serão as pessoas que vão ser aprovadas? É isso que eu quero te responder nesse vídeo. E isso vai servir para chamar a sua atenção para um fato que é muito importante e é determinante na vida do candidato que é aprovado, que é o estudo com a maior antecedência possível. Eu afirmo para você que as pessoas que serão aprovadas em 2023 no concurso da SPSEX ou em qualquer outro concurso das Forças Armadas são as pessoas que já começaram a estudar. Eu não estou dizendo aqui que se o cara começar a estudar só no ano que vem ou se ele esperar mais um pouco ou até se ele esperar o edital sair, eu não estou dizendo que ele não possa ser aprovado. Ele pode, só que as chances são muito menores. Se você quer aumentar as suas chances de ser aprovado no concurso militar, comece a estudar o quanto antes. Ah, tenente, eu estou indo fazer a prova da SPSEX agora em 2022, mas eu não estudei, eu vou de todo jeito. Cara, então foi o seguinte, vai lá, faça a sua prova, leve sua catrapada lá, leve sua mãozada na cara da prova, sai de lá humilhado, mas faça o seguinte, comece a estudar hoje já para a prova do ano que vem. Como você cagou o pau, não estudou para a prova desse ano de 2022, o que você faz? Faça um planejamento de médio prazo na sua vida, porque um ano não é longo prazo, né pessoal? Médio prazo, isso o pessoal que estuda para os concursos policiais, para outros concursos jurídicos, por exemplo, o pessoal já é muito acostumado a fazer isso, a estudar um, dois, três, quatro anos até ser aprovado. E nos concursos militares, aplique a mesma técnica, estude até passar. Os candidatos que serão aprovados no ano que vem serão aqueles candidatos que já começaram a estudar. e você pode ser um deles. Quanto maior for a antecedência que você comece os estudos, mais tempo você vai ter para refazer a sua base, se você não for um bom aluno no colégio e tudo mais, mais tempo você vai ter para ver o edital mais de uma vez, que é importante você conseguir ver todo o edital mais de uma vez. E aí vai da sua técnica de estudo, né? Como que você vai ver, né? Se você vai ver primeiro assistindo vídeo-aulas, depois você vai ver através de PDF, através da apostila, ou se você vai estudar primeiro através de apostila e depois ver as vídeo-aulas. Cara, tem várias técnicas que você pode aplicar, mas o fato que eu quero te chamar a tua atenção nesse vídeo é isso aqui, cara. Você tem que começar a estudar o quanto antes. No Elite 1000, por exemplo, nossos cursos, eles têm dois anos de acesso. Então, se você quiser começar hoje a estudar para a SpaceX do ano que vem, você pode, você vai ter dois anos de acesso, porque muitos alunos ficam esperando para adquirir o curso só depois das provas, porque eles sabem que só vai ter um ano de acesso. Então, eles não querem perder o acesso ali antes da prova. Então, o nosso curso tem dois anos de acesso justamente pensando nisso, porque a gente sabe que é completamente normal você não conseguir a sua aprovação de primeira. É muito normal, e você tem que colocar isso na sua cabeça. Muitos jovens não são aprovados de primeira, aí perdem, apagam a chama. O cara não entende que ele tem que estudar até passar. Muito jovem, ele só quer fazer uma prova e ser aprovado. É aquele cara que fala assim, ah, eu estou estudando pra caramba e eu vou ser aprovado esse ano. Cara, se você vai com esse pensamento para a sua prova, as chances são que se você tomar uma catrapada e não for aprovado, você vai se desestimular, se desmotivar e vai desistir de estudar. Ou vai escolher um outro caminho mais fácil. Vai desistir da SpaceX, por exemplo, e começar a estudar somente focado na ESA, que é uma coisa que eu não indico. Você focar somente na ESA se você tem idade para a SpaceX. Por que não, Tenente? Porque estudando para a SpaceX, você já está estudando para a ESA. Então, não faz sentido para mim você estudar somente focado para a ESA. Está estudando para a SpaceX, está estudando para a ESA, está estudando para a EAA. Está bom? Então, você aumenta o seu leque de oportunidades. Então, comece o mais cedo possível, cara. Isso é a dica número um, a dica fundamental, a dica básica, a dica elementar, que você tem que levar em consideração. Não fique esperando o colégio acabar. Ah, é porque eu estou no terceiro ano do ensino médio e eu vou esperar o colégio acabar porque eu não tenho muito tempo para estudar. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Se você não tem muito tempo para começar a estudar hoje, porque você tem as atividades de colégio e tudo mais, dedique uma hora do seu dia para estudar focado para o concurso que você quer. Uma hora. Cara, eu tenho certeza. Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você tem uma hora do seu dia para dedicar os estudos. Então, faz isso. Aí você termina o colégio e depois lá, a partir de dezembro, terminou suas aulas, você já começa a estudar. Para a pessoa que quer ser aprovada, ela não fica esperando o ano novo, passar o Natal, passar o Carnaval. Não, ela começa. Você tem que colocar na sua cabeça que, enquanto a sua vida não depender do seu concurso, você não vai estar na mentalidade correta exigida para você ser aprovado. Você tem que entender que a sua vida é como se a sua vida dependesse daquele concurso. O seu sonho depende daquele concurso. Coloca mais. A vida da minha família, o conforto da minha família, tudo isso depende do concurso. Coloca isso na sua cabeça. Se motiva, se pressiona. Você tem que fazer isso, cara. Você tem que fazer isso, porque se você ficar só viciado em motivação externa, ah, alguém tem que me chibatear para que eu consiga estudar. Não, você tem que se auto-chibatear. Você tem que se automotivar, se auto-estimular. Quais são suas motivações? Então, coloca isso para acender a sua chama interna. Para que você entenda que, cara, eu vou começar a estudar com a maior antecedência possível e eu só vou parar de estudar quando eu passar. Ou quando estourar meu limite de idade, aí eu vou começar a estudar. Eu vou aproveitar meus estudos para outro concurso. Porque, pô, tem aluno que fala assim, ah, e se eu ficar 3, 4 anos da minha vida estudando, eu vou abrir mão da minha juventude. Cara, você não vai abrir mão de porra nenhuma. Você é um jovem que está lutando, está estudando, está se desenvolvendo como pessoa. Porque estudar para concurso também faz com que você se desenvolva como pessoa. E todo esse estudo vai poder ser utilizado para outras coisas. Você vai poder, ah, estourou meu limite para a SpaceX. Você ainda tem ESA, você ainda tem EAA e outros diversos concursos que tem por aí. Então, por exemplo, o próprio concurso da PRF, por exemplo, você tem lá português, você tem lá raciocínio lógico-matemático, você tem física no concurso da PRF. Então, se você quer ser um PRF, esse seu estudo que você está fazendo agora vai te servir para isso também. Então, nada é perdido, cara. O que você aprende, o que você se desenvolve na interpretação de texto, no inglês, por exemplo, que na PRF também é cobrado, então, o que você desenvolve na sua interpretação de texto é utilizado em qualquer outro tipo de concurso. Então, falando de concurso, cara, falando de estudos, não existe tempo perdido. Bota isso na sua cabeça. Coloca isso na sua cabeça. Aproveita a sua vida fazendo aquilo que é bom e não perdendo, sim, o seu tempo em coisa que não tem nada a ver com o seu futuro, cara. Enchendo a cara por aí, ficando de sacanagem com a vida, perdendo o tempo que você podia estar se dedicando a coisas realmente valorosas aí para melhorar a sua vida no médio e no longo prazo. Porque você, nada vai cair no seu colo de paraquedas, não, cara. É muito legal, a gente precisa ter fé, pedir a Deus para que Ele nos ajude. Só que você não pode ficar pedindo a Deus que Ele faça aquilo que você pode fazer, não. Deus já te deu a capacidade para que você sente a sua bundinha na cadeira e vá estudar, né? Vá se desenvolver como pessoa, como aluno, como estudante e vá conquistar a sua aprovação, tá bom? Então, fica essa dica aí para você, cara, que os alunos que vão ser aprovados em 2023 nos concursos militares, eles já começaram a estudar. Então, se não vá, tá? Se você vai fazer as provas desse ano só por fazer, mude sua mentalidade, mude sua mentalidade. Cara, a partir de agora, eu estou focado no ano que vem, médio e longo prazo. Eu vou fazer a prova desse ano, provavelmente eu não vou passar porque eu não estudei, porque eu caguei o pau, mas eu já estou focado no ano que vem. E aí você vai ver que até a sua motivação para fazer as provas desse ano vai aumentar quando você tiver um foco, um farol, tá? É factível, não é um farol possível aí para você alcançar. Beleza, guerreiros, guerreiros? Então, fica essa dica aí para você, cara. Leva isso em consideração, começar a estudar com a maior antecedência possível. É um bisu fortíssimo. Tranquilo? Fala a missão, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E até a próxima. Tchau, tchau. Fica com Deus. Fica com Deus.